O Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos. As críticas que vêm de parte da imprensa, de setores da política e das redes sociais reverberam em nossa sociedade a ponto de termos chegado ao triste episódio de invasão e depredação da sede da Suprema Corte em 8 de janeiro de 2023. Mas pouca gente sabe qual o papel, quais as competências do Supremo Tribunal Federal definidas na Constituição Federal de 1988. E eu pergunto a você, você já leu a nossa Constituição? Já procurou saber o que diz o artigo 102 que define as competências da Suprema Corte? Nessa entrevista você vai entender o papel do STF, como é feita a escolha dos ministros e o que diz a proposta de emenda à Constituição que poderá mudar as regras desse jogo jurídico-político. Eu recebo agora o advogado José Elias Gabriel, mestre em Direito Público e doutorando em Direito Constitucional. José Elias, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença. Marcelo, eu que agradeço o convite para falar de um tema tão necessário e tão caro para a sociedade. Então vamos começar explicando para as pessoas a divisão dos poderes. Para a gente falar da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, eu vou pedir primeiro para você falar sobre o papel dos três poderes. A nossa Constituição fala em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Qual o papel de cada um deles dentro da República Federativa do Brasil? O Brasil, ele adota o sistema de tripartição de poderes, está bem expresso isso na nossa Constituição, principalmente ali no artigo 2º, que ele fala exatamente essa questão da independência e da harmonia. O que acontece? O poder judiciário, o poder, perdão, o poder legislativo é o responsável pela elaboração das leis. Ele também trabalha com a fiscalização do poder executivo, poder judiciário. O poder executivo, por sua vez, ele administra, ele administra o orçamento, ele executa leis que são aprovadas pelo parlamento. O poder judiciário, ele tem a função de resolução dos conflitos. É ele quem vai dirimir aquele caso concreto que é submetido a ele. É o caso do dia a dia, né? Da batida do carro, da indenização, da ação de alimentos. O poder judiciário tem essa função. E entre eles, há os sistemas que a gente chama de freios e contrapesos. O que acontece com relação a isso? Não é exclusividade do poder legislativo legislar. E não é atribuição específica e própria do judiciário julgar. Porque cada um desses poderes podem também exercer uma função do outro. Por exemplo, o judiciário, quando envia ao parlamento um projeto de lei que fala sobre o seu orçamento, ele está enviando um projeto relacionado a uma função de legislar. O Congresso Nacional, quando faz um processo de impeachment, ele faz o processo de quê? De julgamento. A mesma coisa acontece com a presidência da República. O poder executivo, quando envia ao parlamento uma medida provisória. Ele executa um papel de legislador. Então, essas três funções, embora tenham funções próprias e típicas, que a gente chama, têm as funções atípicas que fazem deles harmônicos e independentes. Bom, a gente vai voltar nessa questão desse sistema de freios e contrapesos um pouco mais adiante. Agora que está explicado o papel de cada um dos poderes, a gente vai para o poder judiciário, que é o tema da nossa conversa. Qual o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal? O Supremo hoje, ele tem algumas funções. Não digo uma única função, que é o comum de algumas supremas cortes do mundo aqui, dos países. A nossa Suprema Corte aqui, ela tem a função revisora, ou seja, ela recebe recursos, os recursos extraordinários, as reclamações. São papéis que ele faz o quê? O papel de revisão, na questão dos julgamentos em si. Há também, no Supremo, o papel de foro originário, competência originária, que ele vai julgar o quê? As ações diretas de inconstitucionalidade, as ações diretas de constitucionalidade, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, e também ele julga as autoridades que têm foro especial, o foro privilegiado que a gente chama. Então, ele tem três funções, no mínimo, para cumprir, de acordo com o que determina a Constituição. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas podem ser questionadas também? Ou sendo a Corte Suprema, o que está decidido pelo STF, vale para todo mundo? É, a gente aprende na faculdade que decisão judicial ou se cumpre ou se recorre. Então, assim, é uma visão que a gente sempre teve que o judiciário dar a palavra final. Só que a gente tem visto, ao longo de alguns tempos para cá, o questionamento dessas decisões. Então, é o seguinte, aqui mesmo no Congresso, ocorreram casos de descumprimento da decisão emanada pelo Poder Judiciário. Um exemplo foi o caso do então senador Renan Calheiros, quando não cumpriu uma medida liminar, a mesa diretora não cumpriu a decisão do Supremo, no caso do ministro Marco Aurélio, de fazer com que ele fosse retirado da presidência do Senado, da presidência do Congresso. Então, foi uma decisão que foi questionada. Então, essa decisão tem uma grande importância, por quê? O Supremo falou, mas o Congresso não decidiu cumprir. Então, há essa possibilidade dentro dessa esfera de poderes. O Legislativo tem essa possibilidade de não cumprir. Assim como acontece quando o Supremo decide e o Congresso decide legislar em cima, que é o caso da baquejada. A baquejada foi decidida que ela era inconstitucional pelo Supremo, o que fez o Congresso foi lá e legislou uma emenda constitucional em cima desse assunto. Então, aí o que acontece? Isso faz parte desse sistema de freios e contrapesos que você citou no começo da conversa? Faz e faz e também, inclusive, é o fenômeno que a gente chama de backlash, que é essa oposição contra a decisão da Suprema Corte, que é papel do Legislativo fazer as leis. Então, não é porque o Supremo decidiu que o Legislativo não vai poder deixar de legislar. Eu não me lembro bem a época, mas teve uma decisão quando estava se discutindo o foro por prerrogativa de função, na questão da improbidade. O Supremo decidiu que era inconstitucional. O Parlamento fez uma lei em cima dessa decisão e decidiu falando que não, pode ter o foro. O Supremo voltou e decidiu pela inconstitucionalidade. Então, o que acontece? Nesse cabo de guerra que fica entre as duas decisões, o papel de cada um vai bem definindo, mas há a possibilidade de fazer esse descumprimento. Tanto que nessa decisão que eu falei para você do foro de prerrogativa, na época, o ministro, se não me engano, Carlos Veloso, falou que o Supremo era o guardião, ou seja, ele que daria a última resposta. E hoje a gente não pode ter essa ideia de última resposta. É preciso um diálogo institucional para que essas decisões tenham um respeito, tanto pelos poderes como para nós. Porque tem que servir para nós mortais também, né? Claro, claro. Atinge todo mundo, afinal de contas. Agora, vamos à questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso também tem sido bastante conversado na mídia, nas redes sociais, muito se fala, não vou citar nome, claro, de nenhum ministro, porque, volta e meia, as críticas são voltadas a alguns dos membros da Suprema Corte, não a um só especificamente. Como é feita a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal? A escolha do ministro compete ao presidente da República. E ele escolhe um nome e ele submete ao Congresso, principalmente ao Senado, que vai fazer a sabatina desse escolhido. A questão da escolha pelo presidente leva-se em vários tipos de considerações, várias questões, desde as questões ideológicas, as questões do título, da titulação daquela pessoa. Tem regras também para definir que pode ou não ser indicado? A Constituição traz isso, bem definido, que tenha 35 anos, tenha 10 anos de atuação, pelo menos na questão de atividade jurídica, e tenha a questão de quê? De ser relacionado, ter a reputação elevada. Então, assim, a escolha do ministro, ela também passa por esses requisitos objetivos, porém, ela tem um viés que traz para o executivo aquela ideia de uma ideologia próxima, que é submetida ao Congresso, principalmente ao Senado, para que o Senado escolha o seu referente ou não àquela decisão do executivo. E com essa sabatina, pelas regras da Constituição, o Senado pode rejeitar uma indicação de ministro do STF? Pode e já aconteceu. A gente tem no começo da República cinco, desses cinco sabatinas que rejeitaram cinco pretensos ministros. Então, é papel do Congresso, principalmente do Senado, fazer essa análise. Tanto é que a sabatina nos Estados Unidos é uma sabatina muito rigorosa. Não que a nossa não seja, mas assim, poderíamos exigir um pouco mais daquele candidato, e aí acaba que fica discutindo um pouco casos concretos, tudo mais, ou às vezes hipotéticos, mas tentando definir a linha de atuação, para saber o que ele vai decidir, não vai decidir. E nesse momento é que você vai saber ali se o Parlamento pode ou não rejeitar. Perdão, o Congresso, o Senado. Nesse caso, o Senado, quando ele faz esse papel de rejeitar, na verdade, ele está dando um recado. Se isso acontecer nesse período que a gente tem vivido. Mas até o momento, desde a República até agora, desde o começo da República, nada aconteceu. Só aqueles cinco casos do começo mesmo. Você comentou aqui sobre o sistema de freios e contrapesos, e a hipótese, que tem isso já bastante conhecido na nossa sociedade, de o Senado Federal, o Parlamento, julgar um processo de impeachment, impedimento de um presidente da República. Nós tivemos dois casos na história recente do nosso país, de presidentes que chegaram ao ponto de realmente perderem o cargo por processos de impeachment. E tem sido falado também, dentro do Parlamento, na sociedade, há uma discussão, se há a possibilidade de um ministro do STF sofrer um processo de impeachment e ser retirado da Corte. Isso está dentro das regras da Constituição também? Sim. A Constituição prevê que compete ao Senado fazer o impedimento de um ministro da Suprema Corte. Ultimamente, a gente tem visto muitos pedidos de impedimento, de impeachment desses ministros. E o Senado tem essa possibilidade. O rito começa por uma leitura do presidente do Senado, para que depois seja submetido aos pares para que seja julgado. Há essa possibilidade. Até o momento que eu tenha estudado, não vi nenhum impedimento de ministro. Mas, a todo momento, isso é noticiado como se fosse uma espécie de recado para que aquelas pessoas sejam, que elas estão sendo observadas, né? Pelo Parlamento, pela população. Agora, eu pergunto para você, em relação ainda à escolha dos ministros do STF, o tempo de mandato é vitalício. No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na nossa Suprema Corte, vai até o limite de idade de 75 anos, quando tem uma aposentadoria compulsória. E esse tem sido, na verdade, esse é o centro de uma proposta de emenda à Constituição, que pretende modificar essa regra e dar um limite de mandato para os ministros da Suprema Corte. Como é que isso funciona em outros países? É só o Brasil que tem esse mandato vitalício? Daí eu pergunto, é só para ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou tem outros cargos também dos tribunais superiores que têm essa mesma regra de que uma vez nomeado ministro, ou seja do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, ou dos tribunais superiores, eles ficam no cargo até a sua aposentadoria compulsória? Então, o modelo brasileiro não é uma japa de caba, não é uma coisa exclusiva nossa. Nosso modelo é baseado nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, que tem mandato vitalício. E isso faz com que, a partir do momento que ele foi aprovado, teve investidura e tomou posse, ele tenha até os 75 anos, a não ser que ele saia, pense em se aposentar, ou acabe acontecendo falecimento. O que a gente viu em alguns casos no Supremo, como o ministro Mineiro de Direito, Teori Zavascki, acabou morrendo, acabaram morrendo, perdão, e foram substituídos. Mas, via de regra, até os 75 anos. E aí, o que acontece em relação a isso? Esse é o nosso modelo. Mas, em outros países, Hungria, França, Espanha, Itália, eles adotam o modelo do mandato. A grande questão é como vamos implementar esse modelo aqui no Brasil. Esse modelo do Brasil, de modelo vitalício, ele é muito simples. Ele investiu, ele vai até os 75 anos. Tem uma justificativa para isso, para que esse, alguma justificativa positiva, né, que explique o porquê desse cargo vitalício? Na verdade, é a independência. A própria independência do judiciário, dele ser independente, e para ele poder fazer o papel dele contra o majoritário. Essas são as garantias do poder judiciário. Só que o que acontece? A ideia de trazer um mandato é também válida para ser discutida dentro do parlamento, para a sociedade. Porque, até que ponto, aquela pessoa que iniciou a sua carreira, vamos pensar, com 45 anos, 50 anos ali, ele vai ter 75. Será que a gente não precisa refrescar as ideias? Seria interessante ter uma nova, uma novas ideias de outras pessoas? A França adota essa ideia. A cada um terço, ela vai renovando. Uma alternância de poder, né? Isso, seria uma alternância. Então, pelo fato de eles fazerem um papel contra o majoritário, ou seja, eles decidirem, eles não têm público, né, eles não são eleitos, isso torna eles vitalícios. Ou seja, dá uma garantia. E isso não é só visto no Supremo. O STJ também tem um mandato vitalício. Os tribunais regionais federais também têm, pela vaga da investidura. O que mais? O STM, que é o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho, as justiças, né, em si, esses que a gente vê o colegiado, quando tem uma indicação, pelo exemplo, pelo quinto da OAB, pelo quinto do Ministério Público, eles vão até 75 anos. Então, essa vitalicidade aí, que tem que a gente diz, né, ele vai até os 75, é uma maneira, de certa maneira, como ele disse, de garantir independência, mas tem trazido alguns questionamentos do ponto de vista das decisões. Porque, como ele disse, a partir do momento que tem um ministro que entra com 50 anos, ele vai até os 75, tem muito chão para correr. Então, seria interessante esse arejamento de ideias. E isso é o que justificaria. E também, é lógico, mostrar para a Superamacorte, perdão, que há outras formas de serem julgados os processos, por outras pessoas, e não só aquelas que estão lá hoje. Tem outro ponto que está sendo questionado também, toda essa discussão em torno da proposta de emenda à Constituição, é a que vale lembrar para os espectadores e espectadoras, a proposta de emenda à Constituição é a número 16 de 2019, para você que quer saber um pouco mais, entre no site do Senado e procure se informar sobre o texto dessa proposta de emenda à Constituição. Na agência Senado, você também vai encontrar muitas informações sobre essa proposta, as alternativas que estão sendo apresentadas, e também sobre os autores, o autor da proposta, quem é a favor e quem é contra. E aí, voltando aqui, em outras questões que têm sido discutidas em relação a esse papel constitucional do Supremo Tribunal Federal, e a todos esses questionamentos que fazem parte da evolução democrática, da evolução da nossa própria República. Limitar decisões monocráticas. Isso também tem sido falado dentro do Parlamento. Eu queria que você explicasse para a gente o que são essas decisões monocráticas, qual é a validade, se realmente existe, como você colocou, algumas decisões são questionadas, algumas decisões são até rejeitadas, foram. Nesse caso de decisões monocráticas, como é que funciona? O que é uma decisão monocrática? Qual o tempo de validade dela? Pode um juiz da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte, tomar uma decisão sozinho, que tem uma repercussão para toda a sociedade brasileira? Então, esse é o grande questionamento, a pergunta de um milhão, que está sendo ultimamente questionado. A decisão monocrática, toda vez que há uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, quem a propõe pede uma medida liminar, ou seja, pede que se antecipe pelo menos uma parte desse julgamento, que suspenda uma lei que se considera inconstitucional, ou um decreto, ou algum normativo que se julga inconstitucional. Nesse ponto, o ministro, ele tem, quando chega até ele, ele é o relator, ele é escolhido por um sistema, e aí vem até ele, esse processo. Se ele entender que naquele momento, os efeitos daquela lei inconstitucional vai causar piores consequências ali, ou a forma como foi redigida, se obedeceu o quórum, se não obedeceu, se é competência dos estados, do município, da União, ele analisando aquilo tudo, ele vai analisar e falar o seguinte, será que aquela decisão, será que se eu mantiver essa lei, vai causar problemas? É o grande nó da coisa. E aí o que acontece em relação a essa decisão liminar? Ele suspende, e aí ele não, ele vai fazer o quê? Esse processo vai ter que ser julgado uma hora. E aí que vem a emenda regimental recente do Supremo, que colocou algumas limitações a esse poder de liminar, e principalmente o poder de vistas. Por quê? A liminar, ela não tem prazo para ir para o plenário, para o julgamento ser julgado pelo... A liminar é quando o ministro decide sozinho. Isso, aí ele tem que ser referendado pelos demais ministros. E aí o que acontece? Tem casos no Supremo, que são anos que ficam com o ministro. Teve um recurso extraordinário de 1995, que chegou a iniciar o julgamento em 2006, e foi pedido vistas pelo então ministro Eros Grau. E esse processo só voltou em 2014 para julgamento, e terminou em 2015. Olha a distância temporal. O juiz das garantias, que foi enviado em 2019, foi promulgado a lei, o pacote anticrime, e houve uma suspensão por parte do Supremo. E até hoje não foi julgado. Então, essas decisões, elas não geram uma segurança jurídica. Por quê? Depois de um tempo, quando você vai analisar, qual o impacto dela quando volta? E se ela for declarada constitucional? Olha o tempo que a gente perdeu. Então, assim, tem que ter uma limitação, sim, desse processo de liminares, porque, querendo ou não, o Supremo faz o papel de contra-majoritário, ou seja, ele não é eleito, e o parlamento é eleito. Então, aí imagina a situação que um ministro, ele suspende um processo legislativo inteiro. E aí, o que acontece? A lei não entra em vigência. E aí, não gera as consequências jurídicas que dela decorrem. E até que o plenário julgue, isso aí vai um bom tempo. Tem casos que, sim, são submetidos rapidamente, mas tem outros casos que, infelizmente, têm parado. Não tem o que fazer. Os advogados tentam, as instituições tentam, mas, infelizmente, não vai adiante. Para a gente encerrar a nossa conversa, você falou dos pedidos de vista. Teve uma mudança agora que define um prazo para que esses pedidos de vista sejam resolvidos. Explica para a gente, rapidamente, o que é um pedido de vista e se essa mudança depende só do regimento interno ou se isso precisaria ser também por uma proposta de emenda ou, então, uma lei aprovada pelo Legislativo. Então, a proposta de resolução que modificou o regimento recentemente, ele dá o prazo de 90 dias para que o ministro que fez o pedido de vistas, ele coloque a julgamento novamente. Se não tivesse, em 90 dias, ele não for julgado, ele já vai ser submetido diretamente para o plenário. Isso é uma modificação interna deles. A questão é, quem vai cumprir? Quem vai fiscalizar esse cumprimento? Quem vai fazer eles cumprirem? Aí vem a ideia de uma lei. Uma lei, uma PEC, uma emenda constitucional. E aí, será que é matéria do Legislativo fazer isso ou do Executivo ou do Judiciário? E aí fica naquele embate. Um querendo que o outro decida, o outro faz-se uma lei para que ele, então, cumpra. E aí vem o Supremo e fala, não, pode ser que ele declare inconstitucional. E aí, morreu na praia. Então, a questão toda é ter um pouco também de bom senso, a gente fala, porque são juízes de carne e osso, juízes e juízas, e são pessoas que estão responsáveis pela nossa vida. Porque, querendo ou não, uma decisão judicial impacta em todo o Brasil. Bom, José Elias, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Marcelo, eu que agradeço. Espero ter contribuído com vocês aqui um pouco. E eu agradeço também a você que nos assiste. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Faça como mais de um milhão de brasileiras e brasileiros que recebem as notícias do Poder Legislativo direto da fonte. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania.